perdemos no pênalti lá. Nos pênaltis? Nos pênaltis lá, porque empatou lá também. Ah, entendi. No Recife e perdemos nos pênaltis. Vai lá, senhor Mano, indo pra reta final aí. Ah, eu queria fazer aquela, é, porque o senhor Mano, ele guarda, ele guarda as bombas pro final, viu? Não, é, é um assunto que muito, muito torcedor de Santos já pediu, pediu pra mim, eh nas redes sociais pra perguntar pra você e eu recortei aqui a declaração do Evandro Romã, que virou debutado e foi o árbitro daquele jogo, Corinthians 7, Santos 1, você era o técnico do Santos. Disse o Evandro Romã. Ah, verdade, eu tinha esquecido isso. É. Disse o Evandro Romã. Ele era o que? O árbitro? Ele era o árbitro do jogo. Ele era o árbitro do jogo. Aí como deputado lá na assembleia, na assembleia, na câmara, né? É, havia uma disputa lá e ele citou como exemplo, né? Ele falou o seguinte, vou comentar, vou cometer uma inconfidência aqui. Fui árbitro durante vinte e cinco anos. Quero que busquem o jogo que foi realizado no dia seis de novembro de dois mil e cinco, um sete a um que ocorreu em Corinthians e Santos. Neste jogo, dentro de campo, liderados por um dos jogadores do Santos, fizeram um conluio, não com todos, mas para derrubar o treinador que era o Nelsinho Batista. Eles iam perder um jogo no interior de São Paulo? Não. Eles tinham que perder o jogo para o maior rival, que era o Corinthians e entregaram. Perderam de sete a um, disse Romain. Como é que você recebeu isso? Como é que foi pra você quando acabou o jogo? Você sentiu isso? Você tem certeza que isso aconteceu? Você evidentemente se tem, acho que você não vai citar o nome de ninguém, imagino, mas você, como é que você vê esse sete a um, que foi uma coisa assim muito doída pro torcedor do Santos e pra você com treinador, né? Com todos os títulos que você tem, né? Lógico. É uma mancha. O time do Santos era ótimo. Era ótimo. Mas vocês tomaram outro agora, então tá tudo certo já. O pra pra gente chegar a a esse a esse conclusão, eu queria dizer pra você o seguinte, eh eu tava no Nagoya na época e e eu tava vindo embora. Quando o Santos me ligou, né? Me convidando, me convidando pra pra assumir o Santos. E eu falei, olha, eu e queria que eu viesse no dia seguinte, eu falei, olha, eu tô aqui no no na Goia já há quatro anos, eu não posso pegar minha uma mala, pegar e ir embora, eu tenho coisas aqui, eu tenho muitas muitas coisas pra pra resolver antes de ir embora. Mas aí eles continuamos conversando e tal e o Santos jogando e perdendo. Aí chegou no momento que eu arrumei tudo que eu que eu vim embora e eles voltaram a carga novamente. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vocês, eu tô viajando, né? Eu vou sair de Tóquio amanhã, eu vou dar um telefone pra vocês, vocês conversem com o meu agente e a gente, vamos ver o que se a gente se acerta. Bom, eu aí, quando eu saí de Tóquio, já estávamos conversando. Quando eu cheguei em Los Angeles, o meu telefone tocou, era, meu agente falou, olha, tá indo assim, ainda faltam alguns detalhes, mas tá caminhando bem. Falei, tá bom. Aí, quando eu cheguei em Cumbica, era seis e meia da manhã, o meu agente falou assim, olha, tá certo, você tem que descer lá pra ver o treino hoje. Cheguei seis e meia da manhã, seu irmão, seis e meia da manhã e quatro horas da tarde eu tava no CT do Santos dando treino. Mas aí, nesse caminho de São Paulo a Santos, eu recebo um telefonema do Geninho, treinador. Falou, ô, Nelsinho, tudo bem e tal? Falei, tudo bem. Ele falou, pô, o que estão falando lá? Você sabe, o meu filho é fisioterapeuta e estão falando lá que você vai chegar pra fazer limpeza? Olha só. Eu falei, ô, o Geninho, eu, eu nem conversei com os diretores do Santos ainda. O que era o presidente da época? Era o Marcelo Teixeira. O Geninho não tinha nada a ver com o Santos. Não, não, não. Só o filho dele que tava lá. É, o Geninho só me ligou pra... Que foi a história que chegou no ouvido do filho dele. Chegou na história do filho dele, o filho dele logo... Isso, ia fazer uma limpa lá. É, falou pra ele, ele falou, falei, não, Geninho, pode, fala pra ele ficar tranquilo, não vou mexer em nada, pô, tô chegando agora, né? Mas isso correu dentro do Santos, dentro do grupo, né? Então, tanto é que quando nós chegamos lá, né? No primeiro treino já teve três jogadores que já foram pro departamento médico, né? E não tinha, não, não tava um seco. Aparentemente. Aparentemente, né? Mas tava no departamento médico, então. E aí, esse jogo do Santos. Do Corinthians. Esse jogo do Corinthians, eu, eu joguei com um garoto, né? O goleiro era um garoto. Saulo. Saulo. Quantos jogos você tava fazendo já lá, Nelsinho? Esse jogo foi? Ah, era, acho que um, era poucos jogos. Poucos? Poucos jogos. Tá. Poucos jogos. O goleiro era o Saulo, um garoto aqui da base, o São Paulo, tinha o... Tinha um zagueiro central. Tinha um zagueiro central que era da, era do, 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 da base. Era um pirulão também. É. Esqueci o nome. Tinha um volante que veio, quer dizer, o nosso time era, é, não tava, não tava com todos, né? E você ainda teve um jogador expulso? E tive um jogador expulso. Eu lembro disso. Então, houve essa, então, e lá dentro havia essa, esse burbulho que eu tá, ia limpar, né? Mas eu não pensei que tinha, ia chegar onde chegou. Agora. Na onde chegou? No sete a um. Não, tá, mas na relação com. Sim, na, 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 dentro do próprio ambiente, né? A gente sentia alguma coisa. Eu não posso dizer pra você que os jogadores vão entrar em campo pra perder de sete a um. Pô, eu joguei, eu joguei futebol durante vinte e três anos, pô. Pô, eu, eu trabalhei com gente boa, trabalhei com um cara de mau caráter, mas assim de, de, de dizer. Mas como será que o o árbitro teve essa percepção? Não é estranho isso? Ouviu jogadores em campo, ele falou. Exatamente. Você chegou a falar com ele alguma vez? Com o árbitro? Não, não. Não falei com ninguém. A imprensa aqui de São Paulo me ligou, eu não quis falar nada, entendeu? Tô comentando agora esses detalhes. ouvia, havia alguma coisa extra-campo dentro do CT de treinamento. Envolvendo jogadores? Envolvendo jogadores. Você sabe quem são os jogadores? Eu sei. Você não quer falar? Eu sei. Não, não vou falar porque isso aí é águas passadas, né? Então você acha que eles te derrubaram mesmo? Não, eu não acho que eles me derrubaram. Eu acho que, é, o que eu poderia dizer aqui? Não fizeram muita força também pra, pra dar. Ninguém me derrubou. Mas também poderiam ter feito coisas melhores. Poderiam ter, alguns jogadores que estavam no departamento médico poderiam ter me ajudado. Então, é, não foi feito isso. Não foi feito. Você sentia que eles poderiam jogar e? Sim, sim, sim. Então, eu acho que. Essa é a sua grande mágoa na sua história do futebol? Eu não tenho mágoa, eu não tenho o o o decepção. Nem decepção. Eu acho o seguinte. Você voltou a trabalhar com algum daqueles outros jogadores? Não. Desses jogadores? Não. Não trabalharia demais? Não, porque nenhum deles foi pra frente. Nenhum deles foi pra frente. Nenhum deles foi pra outro time. Pra você ver o que é o elenco. Né? Nenhum deles. Eu não lembro desse time do Santos. Nenhum deles. Já descalava o time. Meio campo tinha o Ricardinho e o Giovani. Não, o Ricardinho, Ricardinho acho que já estava no, 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 no. Puxa aí eu. No Corinthians, não estava? No sete a um. Isso é dois mil e cinco, né? Dois mil e cinco. Eu tava no estado. Foi dois mil e cinco. Ele tinha sido campeão em dois mil e quatro anos. Não, e o Corinthians com um baita do time. Não, o time do Teves. Foi campeão o Teves, Nilmar, Carlos Alberto, Roger. Não, era um baita time. Masquerano jogava no Corinthians. Não sei se ele tava nesse dia, mas ele era excelente. Masquerano, quem mais tinha? Gustavo Nen. O Corinthians jogou com o Fábio Costa, Marcelo Matos, improvisado, né? Lateral. E ele faz o sétimo gol de falta. Marinho, o Wendel e Eduardo Ratinho. A defesa era bem fraquinha, hein? Nossa. Era mesmo. É. Bruno Otávio, depois o Wesley, Rosinei, Adolfo, eu não lembro desse cara. Depois entrou de Nelson, Carlos Alberto, aí tinha Hugo, Teves, entrou o Jô no lugar do Teves e Nilmar. O time do Corinthians era fraco. Fraco. O ataque era muito bom. Tinha três caras. Foi campeão brasileiro. Tinha o Carlos Alberto, tinha o Teves e tinha o Nilmar. Nem o Jô naquela época jogava bem. Nem o Jô jogava bem. O Jô jogava bem. O Jô jogava bem. O Jô era bom jogador também, senhor Mani. O Hugo? É. Jogou no São Paulo. É, o Canhoto, né? O Hugo era bom jogador. É. O Santos jogou. O Marcelo Matos era um jogador razoável. O Fábio Costa era um bom goleiro. Sim, sim. Não era, era bom o time. Era um time, era um time razoável. Foi esse time foi depois se se ajeitando melhor. Aí o Santos jogou com o Saulo, Paulo César, Alisson. Alisson, que era o da base. Era o da base. Depois entrou o Wendel, que jogou no Cruzeiro, né? No lugar dele. Rogério, que era outro da base também. É. E na lateral esquerda, o Kleber, que jogou no Corinthians. Sim. O meio campo tinha o Fabinho, o soldado, que tá no Flamengo hoje. Depois entrou o Matheus, eu não me lembro desse jogador. Hum. Heleno. Aí eu acho que você cometeu um grande erro nesse jogo, você botou o Heleno de zagueiro, porque um dos zagueiros. Ele era volante. Ele era volante. Ele era volante. Você colocou ele de zagueiro. Ricardinho e Giovani. Na frente, Genilson e Luizão. Luizão, campeão do mundo. É. Luizão, centroavante? É. Entrou. Nesse jogo no Santos. Tá. Entrou no lugar dele o Basílio, que foi super importante no no do título dois mil e quatro, que ele substituiu o Robinho, quando a mãe do Robinho foi foi sequestrada. O time do Santos era muito melhor que o do Corinthians. É, muito melhor que o do Corinthians. Muito melhor que o do Corinthians. Tomou de sete. Tomou de sete. Não era muito melhor. Era muito melhor. Na minha opinião. Na minha opinião era muito melhor. Olha o meio campo do Corinthians e olha o meio campo do Corinthians. Bruno Notável, Rosinei, Adolfo e Carlos Alberto. O Rosinei foi um dos melhores jogadores do campeonato. Foi pra Alemanha, né? E o Carlos Alberto tava no auge. Mas o Rosinei não jogava o que jogava o Giovani. O Carlos Alberto. O meio campo do Santos tinha dois jogadores. Mas o Giovani de noventa e cinco ou de dois mil e cinco, senhor Mani? É. Mas naquela época ele jogava bola ainda. Dois mil e jogava bola ainda, mas dois mil e cinco não era fraco. Ô, senhor Mani, pelo amor de Deus, vai, meu. Ô, 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 ô mim era melhor. A defesa do Santos era bem ruimzinha também, mas tinha lá o Kleber, né? O Paulo César. Dois baitas laterais. Sim. Dois baitas laterais. Kleber e o Paulo César. O, o, aí cê tinha no meio campo o Fabinho, que tinha sido campeão em noventa e quatro, Fabinho Soldado. O Heleno, que era fraco. É, é o volante que chegou, acho que do Paraná, né? É uma, eu não sei se veio de Minas, eu não me lembro mais. Ricardinho, Giovani, Genilson, Luizão e o Basilo na frente. Pra mim era mais time. Não sei se era muito mais time, mas não era. Mesmo que fosse inferior, digamos, cê tem a razão. era igual, ou um pouquinho inferior. Não era pra tomar de sete. Não, não, pra tomar de sete não. Aí não, aí beleza. Tem coisa errada. Pra tomar de sete. Se teve coisa errada, teve, você sabe disso. Você não quer mencionar os nomes, mas você sabe que teve coisa errada. Sim, mas talvez você possa mencionar o nome de alguém que você viu que deu sangue ali, que sentiu a derrota no vestiário. O Fabinho. O Fabinho que tá no Flamengo hoje, o Soldado. Que é hoje um dos dirigentes do Flamengo, junto com o Juan. É. Porque acho que isso é legal, as pessoas querem saber. É. Né, seu irmão? Você tem mais algum jogador pra citar ou você... Ou você é... Não, o que eu me lembro é esse. 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 Esse aí realmente depois veio falar comigo, conversou comigo. É. 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 É.